Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. É indiscutível que John Cena é um dos nomes mais consagrados na história da WWE. E o 16 vezes campeão mundial acabou passando por umas recentes polêmicas por conta da sua separação e reconciliação com a diva Nikki Bella. Alguns afirmavam que o fato dessa separação dos dois era porque John Cena não queria ter filhos, já que ele deu uma declaração assim há anos atrás. Porém, numa recente entrevista, John Cena revelou que agora que está mais velho, ele deseja sim ter filhos no futuro. Ele afirmou que depois de tanto tempo trabalhando na WWE, agora ele consegue ver que existem outras coisas bonitas como, por exemplo, ser pai. Como vocês puderam assistir no último Monday Night Raw, tivemos um combate de tags de Roman Reigns e Seth Rollins contra Jinder Mahal e Elias. E na transmissão americana, os comentaristas ficaram focando muito no assunto de Roman Reigns e Brock Lesnar, onde eles ficaram destacando em diversos momentos a injustiça que o Roman Reigns teve em Brock Lesnar sair como campeão universal no Greatest Royal Rumble por causa de um erro do juiz. E agora está sendo relatado que o motivo de terem colocado muita ênfase nessa injustiça com o Roman Reigns é porque ele terá uma nova chance pelo título universal. Com o passar dos anos, cada vez mais o Performance Center da WWE vem se desenvolvendo com mais qualidade. Para quem não sabe, o Performance Center é a alma de todos os atletas que vão para a WWE precisam fazer testes para entrar na empresa. E agora a WWE anunciou uma novidade muito interessante para quem sonha lutar nos rings dela um dia. Se trata de um novo site onde qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo poderá se inscrever para tentar entrar na empresa. Então se você por acaso acha que tem uma altura e peso interessante, ou talvez tenha experiência em algumas modalidades de luta, ou quem sabe até mesmo seja um wrestler de verdade em alguma outra empresa, essa é sua chance de se tornar um super astro da WWE. Link na descrição. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!